O Ver Mais está em clima de alegria nesta sexta. Eu recebo no estúdio integrantes da CIA da Alicirco, companhia de Florianópolis, formada por Ana Paula Grigoli, brasileira, e Carlos Velázquez, argentino. Eles fazem uma turnê gratuita aqui no sul do estado. O espetáculo é o La Conquista, protagonizado pelo casal palhaço. A Pituca da Rosa, volta com eles aqui. E o palhaço Chico Chan, Chico Chan. É meio Jack Chan, será? Boa tarde, sejam bem-vindos, gente. Boa tarde, obrigado pelo convite de a gente poder estar aqui conversando com você. É um prazer. Imagina, é uma honra, ainda mais para a gente fazer as pessoas rirem, né, gente? O Ver Mais tem esse objetivo todos os dias, e agora eu deixo isso para vocês, né? Mas o Chan é de Jack Chan? Não, não, é uma mistura. É que lá na minha cidade, uma criança, como aqui pode chamar um menino, ou até moleque, é chamada de chango, changuito. Qual é a sua cidade lá na Argentina? Eu sou de Tucumã, da capital de São Miguel de Tucumã, conhecida como o Jardim da República. Olha só, fica mais ou menos quanto tempo de Buenos Aires? De 1.200 quilômetros. É mais ao sul? Mais ao norte, o noroeste. Ah, legal. Mas então, vamos à história de vocês. Vamos, vamos. Primeiro, como é que está sendo a recepção aqui na região? Vocês que estão em turnê aqui no sul do estado, está sendo legal? Ah, está sendo maravilhoso, né? Porque depois dessa parada obrigatória que a gente teve que fazer, então é a nossa primeira circulação aqui pela Meso Região Sul, de uma maneira geral, né? Então a gente está voltando a entrar em contato com o público, passando em escola, passando em teatro, passando em praça, né? Em parque. Está sendo muito emocionante. Eu quase chorei já umas 10 vezes, assim, é segura o coração, de emoção mesmo. O que que toca a vocês, assim, são as crianças, os adultos também estão se emocionando. Sim. Porque querendo ou não, a gente teve aí dois anos de isolamento, quase, né? Sim. Foi, foi bem forte, né? É. E a chegada nos lugares novos, né? O circo, a gente, a nossa nobre arte, assim, que o forte é a palhaçaria, mas a gente carrega o símbolo circense, né? Essa energia manbembre está circulando. Chegar em lugares que a gente não chegou é muito importante. E essa turnê, em especial, que são 10 cidades, através do programa IDC, Integração e Decentralização da Cultura. Muito bom. Da Fundação Catarinense de Cultura, estreando esse projeto, o primeiro ano. Sim. Então, a gente escolheu a região sul para estar desbravando lugares que a gente não tinha se apresentado ainda, do Estado. E chegar em escolas, principalmente, onde, às vezes, o acesso à cultura, ele não é cotidiano. Às vezes, municípios não têm um teatro, um auditório preparado. Então, a estrutura do artista chegar e se articular é um pouco mais difícil e esse programa promove isso. Ficam encantados, né? Essa descentralização é importante porque a gente acaba, às vezes, percebe que constenta um pouco na capital, né? Sim. Mas a gente vê que a gente tem muitos espetáculos, muitos artistas como vocês aqui também, né? Mas tem divulgado, dado esse espaço. Isso é muito bacana, né? Agora, por onde vocês passaram? Já por quais municípios, assim, sabe? De claro, por quais vão passar ainda? A gente já passou por Garopaba, que, inclusive, a gente foi numa região rural de Garopaba, numa escola bem isolada, foi bem especial. Em Bituba, Lauro Miller, Sangão, Capivari de Baixo e Jaguaruna. Ah, e agora, gente, amanhã em Criciúma. Isso. E depois, um treviso e... E com a Aliança. E amanhã nós estaremos aqui, né? Na Praça Nereu Ramos, às 11 horas da manhã. O espetáculo, ele é bem-vindo, classificação livre de 0 a 130 anos. É pra todo mundo junto, né? 131 pode ir? Também. Ninguém fica fora. Venham todos. Pode levar o cachorro pra tomar um sol. É realmente todo mundo junto. E o dia vai estar lindo, assim, e vai estar com temperatura gostosa. E a praça, gente, ali, a praça é o coração de Criciúma, sábado de manhã. Então, vai ter muita gente, com certeza. Vai ser demais. E dá pra curtir esse espetáculo, então. Eu quero um trecho, mas antes disso, vamos contextualizar o nosso telespectador. Do que se trata lá, Conquista? Se trata das conquistas da vida, né? Tem com pano de fundo o amor, a alegria, a esperança. Então, a gente fala isso através das nossas ações e das soluções que a gente vai criando dentro dos problemas, né? Porque sem problema, palhaço, palhaça não existe. Então, assim, o círculo traz essa leveza, traz esse entretenimento, essa diversão. E a gente vai tratando das coisas que vão acontecendo entre nós, como um convívio de casal mesmo. Como a vida é, que vai sendo inusitada, inesperada, né? Um cabelo que sai, é um pente que vem. E assim vai indo as ações, né? As ações vão acontecendo, a gente vai resolvendo. Mas o nosso intuito, realmente, assim, dentro do espetáculo, é levar leveza ao público, né? Ai, que bom. Então, vamos rir, por favor, com vocês, Dali Circus, Cia de Florianópolis, que está fazendo turnê aqui na nossa região. Muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Deixa eu mostrar, tá? Mostra um pouquinho, é, mostra um pouquinho. Ué, já parou de mostrar? Então, deixa eu pegar aqui. Opa. Opa. Espera um pouco. Não, espera aí. Ai, vai. O que eu quis dizer? 3, 2, 1. Opa. Retomando. Padinho. Não, deixa que eu faço um pouquinho aqui. Ai, isso. Ai, isso, mano. Não, deixa que eu fico comigo. Não, deixa que eu fico comigo. Ai, isso, mano. Ai, isso, mano. Ai, isso. Se inscreva no canal 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 Pode olhar pra câmera e convidar o pessoal Pra amanhã às 11 na praça Então convidamos amanhã, sábado, às 11 horas da manhã Com a Pituca da Rosa e Tico Tchan na Praça Nereu Ramos Pra todo mundo vir, tá? Classificação livre de 0 a 130 anos Quem quiser nos seguir no Instagram É arroba da Alicirco Tá aí na telinha, ó Arroba da Alicirco Ó isso, tá? Viu? Lá a gente tá sempre botando as informações Se você quiser, assim, perguntar, pergunta Se quiser comentar, tipo Ai, Pituca, linda, maravilhosa Tico, bonitinho Também fica à vontade, tá? Lindos, né, gente? É que adoro começar o feed com esse clima Com essa vibe Parabéns, sucesso Obrigada também E voltem sempre Ver mais a de vocês Então nós vamos terminar com vocês Beijo no coração Obrigada Beijo, gente Ó, pra vocês É o tempo 4, né? Vamos voltar, gente Opa Opa, desculpa, Gi Ai, meu Deus do céu É que ele muda, sabe, amiga? Ele faz uma coisa, faz outra Aí Opa 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 Opa